A dica de hoje é sobre segure a taça pela haste. As pessoas me perguntam, Didu, esse negócio de segurar a taça pela haste é necessário mesmo? Eu vou dizer a você, é melhor, em primeiro lugar, você segurando pela haste, você não vai alterar a temperatura do vinho. Isso é fundamental? Não é, mas é bom você saber, por isso que tem a haste. Outra coisa, você não segura nunca no bojo porque a mão é engordurada. Você pega aqui com mãozão, tem gente que gosta de fazer assim, está errado isso daí, porque vai sujar toda a taça. Já tem marca de dedo aqui, todo mundo tem gordura na mão, o Papa tem gordura na mão. A Gisele Bündchen, acredite, tem gordura na mão. Então não se pega, quando você vê, você vê muito em novela, às vezes o pessoal brindando assim, é bem cafona. O correto é pela taça. Não que isso tenha que inibir você a tomar o vinho do jeito que você gosta, da sua maneira. Mas a razão de ter a haste é basicamente essa, está certo? Então privilegia um bom espumante. Está aqui o Salton Brute Ouro, que eu adoro, indico para todo mundo. Agora tem uma garrafa mais classuda, antigamente ele era mais simples. É um belíssimo vinho para o seu dia a dia, para a sua festa, para o seu casamento. E segure pela haste. Saúde! Saúde!